O que vai de sair da vez a paga a frente Se agora volta a dia Leva-te comigo ao cadernê Lembra-te do melhor teu amor Lembra-te de mim nesta aventura Para lá na loucura, para lá no meu Ah, mas que é gratamente o meu bem Não posso pechar, não pode ter a ponta fratura Cheia de marcas a quebrar Com tantos filhos a minha vida Com tantos filhos a super santos Que já vou aos santos, que eu vou te fugir Sem contar-lhes a história escandida Por cima de criar-se a senhora Sem reserva tão bem com o seu dor Foi bocado, foi bocado Foi bocado, sim, senhor Que boia era meu esgurro Chegando a bala, batindo com o sol e sem causar Ao sonho do ano que andava Em terras de pimenta e maravilha Com sonhos de cão do mar de mim Com sonhos de cão do ar comigo Dos velhos seus filhos, dos velhos meus dias Já tenho a velha fundada, mandando-nos sem vergonha Chegando sem coisa nem fronha Vou ao do dia a gente largada Só vejo coro sem alegria Só vejo piratas e tesouras Só proteção, moro Os pensamentos são rios Vou aos patas entre as minhas águas O ano também do azul do desvelho Vou fascinar os meus pensamentos Arrepia, arrepia Arrepia, sim, senhor O mar das águas é vindo, o domínio e os céus A fúria do mar na vente Arreia, o galo, o mar, o mar, o joelê Vira o ar de cá, o mar, o joelá Vira o ar de uma coroa de amor Olha a minha sorte, olha o meu azar E depois do barco brilhar de grandes urros e gritos Na salvação dos afelidos Se for a matar a garra, que me ajuda Reza embora, escapa em um favor Reza, treme e igreza, e no que são a missão de tucos São a missão Aquilo é uma testa de vergonha Aquilo vai provado que é eterno Aquilo é dor de trato de inferno Vai ao fundo, vai ao fundo Onde é que vai, espiral? Olha o fundo, sim, senhor E pra ir embora eu não! Olha o fundo... E pra ir embora eu não! Olha o fundo, sim, senhor E pra ir embora eu não! Agora Arreia E pra ir embora eu não! Obrigado! Obrigada.